Um posto de combustíveis foi assaltado nesse fim de semana no bairro Altinópolis, em Governador Valadares. A ação criminosa foi flagrada por uma Câmara de Segurança do estabelecimento. Deixa eu chamar o Alberto, mas... Ué, Tomás, aí também não, né? Ué! Tá difícil, né? Até pra trabalhar, ganhar o dinheiro honestamente. Nesse caso, um frentista, né? Foi lesado aí em 292 reais. Segundo informações, esse homem que chegou para assaltar o posto de combustíveis, ameaçou ele, falando que se ligasse ou usasse algum tipo de telefone para avisar a polícia que tinha um compasso ali nas imediações, que iria voltar para agredi-lo. Segundo informações, esse homem chegou na madrugada de sábado e foi direto ao frentista com uma arma, ameaçou e tomou o dinheiro que estava na gaveta, o valor de 292 reais, fugindo sem ser identificado apenas as imagens do posto de combustíveis aí, que flagraram a ação desse homem, que está aí sendo procurado pela polícia militar. E através do 190 e também do 181, divulga o telefone para que as pessoas que tiverem algum tipo de informação, passar o contato para a polícia, quem sabe descobrir quem foi ou quais foram, né, os autores desse assalto aí no posto de combustíveis no sábado de madrugada, Aníbal. Pode ser que tenha mais alguém, né, que tenha dado a fuga, né, Tomás, esperando na esquina lá. É estranho porque vai dar quase meia-noite ali no relógio, 23h49, o sujeito entra num posto de gasolina a pé, Jarão, com aquela blusa com capuz, a pé. Vai fazer o que no posto de gasolina a pé? Ah, mas tem uma loja de conveniência, nesse posto aí eu acho que não tem não. Ah, ele foi lá comprar um refrigerante, que tem a máquina aqui, não sei o quê. Ah, mas 23h49 entrar assim, já assusta, né, o sujeito está trabalhando ali, ó, vai largar o turno uma hora da manhã, olha lá, olha como que chega. É uma andada bem característico, né, é meio corcundinha, a polícia rapidinho vai chegar aí, quem tenha sido. É um tormento, né, é um tormento isso aí. Nortinópolis aqui, não é rodovia, não, aqui Nortinópolis, é.